Olá, pessoal! Eu sou o professor Petrônio Carso e hoje eu estou aqui nesse nosso projeto Macetes Imbatíveis da Loja do Concurseiro. Hoje é o Macete Imbatível 03, é indicado para o cargo de agente administrativo da Embasa. Esse faz parte, pessoal, de um curso meu que custa apenas R$ 30,00. Todo dia um novo macete lá na área do aluno e são macetes imbatíveis de exercícios. Além dos macetes que são curtinhos, mas que vão fazer toda a diferença, 12 vídeo-aulas de exercício. Questões inéditas, questões adaptadas no estilo da banca, principalmente para você que já cansou de fazer tanto exercício ou não tem o exercício direcionado. É um curso muito bom, eu vou fazer de tudo para você passar. Então, apenas R$ 30,00, lojadoconcurseiro.com.br. Vamos, então, para o nosso terceiro macete. Eu não gosto do termo macete, como eu já disse. Dica! Eu estou pegando, na verdade, isolando um trechinho da matéria que o IBFC usa muito em cada aula e estou atraindo a tua atenção para ele. Isso é bacana num vídeo curto porque você não tira o foco. Hoje, o macete, a dica é sobre motivação, sobre fatores intrínsecos e extrínsecos, tá? Ou motivação extrínseca, motivação intrínseca, como alguns autores chamam, tá? Isso aqui, na verdade, está dentro de uma das teorias da motivação. São muitas. Existe a teoria dos dois fatores, ou teoria bifatorial de Heisberg. O Heisberg disse que a motivação para o trabalho, ela depende da satisfação, da busca pela satisfação de necessidade. Mas, por Heisberg, que é o autor dessa teoria, nem toda necessidade, nem toda vontade, nem toda recompensa é motivadora de comportamento. Algumas apenas impedem a desmotivação, mas não motivam. Cuidado, porque, para nós, o contrário de motivação não é desmotivação. Eu pergunto, você está motivado para essa aula? Não, mas isso não quer dizer que você está desmotivado. Então, cuidado com esse detalhe. Então, vamos ver o que são fatores intrínsecos e o que são fatores extrínsecos. Nós vamos decorar para a prova que os fatores motivacionais, aqueles que motivam, na verdade, são os intrínsecos, os internos, os interiores. Já os externos e extrínsecos não são motivacionais. Olha essa perguntinha. São fatores motivacionais? Condições de trabalho, o ambiente de trabalho, salário, benefícios. Ter plano de saúde, por exemplo, reconhecimento, funcionário do mês, responsabilidades. O trabalho em si, aquilo que eu faço. Eu dou aula, eu ministro aula, eu gosto muito de ministrar aula. O trabalho em si, não quanto estão me pagando. O trabalho em si, ser reconhecido. Isso é muito bom. Assumir responsabilidades. Vou fazer, vou ajudar você a passar. Vamos juntos nesse caminho. Assumir responsabilidades. Quais desses fatores aqui, para esta teoria, são considerados fatores motivacionais? O salário, ele é o que você tem que decorar logo. O salário não é, não é um fator motivacional. O salário não é um fator motivacional. As condições de trabalho, também não. As relações que você tem com o seu chefe, a forma que a alta cúpula administra a empresa, os benefícios que ela te dá, tudo isso não são fatores motivacionais. Agora, o trabalho em si é motivacional. O reconhecimento é motivacional. As responsabilidades são, é um fator motivacional. Vamos ver de onde vem tudo isso. A teoria bifatorial de Heisberg, Heisberg classifica nela a motivação em duas categorias. Fatores de higiene, conhecidos como fatores extrínsecos, e fatores de motivação, fatores motivacionais, fatores intrínsecos. Então, os intrínsecos, os internos, os interiores, é que são motivacionais. Os extrínsecos são de higiene. Tá bom? Olha, fatores de higiene, os extrínsecos, eles são os fatores insatisfacentes. O que quer dizer? Muitas vezes vem essa palavra na prova do IBFC. O que quer dizer? Fatores extrínsecos são insatisfacentes. Ou seja, os que previnem a insatisfação. Eles não motivam, eles apenas previnem. Se eu não ganhar esse aumento de salário, com certeza vai ser um balde de água fria e eu vou trabalhar muito desmotivado. Mas isso não quer dizer que se eu ganhar esse aumento de salário, eu vou ser agora o cara mais motivado do mundo. Os fatores de higiene, os extrínsecos, eles giram em torno do contexto do cargo. Nós temos assim, olha, aqui é o cargo, aqui dentro é o cargo. Aqui por fora, o salário, as condições de trabalho, a relação com a chefia, tudo isso é o contexto do cargo. Aqui dentro é o conteúdo do cargo. O conteúdo é que está interno. O contexto está fora. Giram em torno do contexto do cargo. Como a pessoa se sente em relação à empresa? As condições de trabalho, o salário, prêmios, benefícios, vida pessoal, status, relacionamentos interpessoais na empresa, tudo isso são fatores extrínsecos. Ou seja, não são fatores motivadores de comportamento. Agora, os fatores motivacionais, fatores de motivação, são os intrínsecos. São os fatores intrínsecos associados a sentimentos positivos e estão relacionados com o conteúdo do cargo. É o que eu desenhei. O conteúdo é o que está dentro do cargo. Então, na verdade, é como a pessoa se sente em relação ao cargo. E aí é quase para decorar, pessoal, para a sua prova. O trabalho em si. Realização pessoal. Crescimento. Reconhecimento. Responsabilidade. São esses que caem em prova. São esses que caem em prova. Tá bom? O funcionário que está motivado tem um gerador interno. E ele executa a tarefa por ela mesma. Pela realização, pelo reconhecimento, pela responsabilidade e pelo progresso. Você passa no concurso da Embasa, para assistente, para agente administrativo, mas você faz um curso de direito na faculdade. Aí você está trabalhando lá, fazendo o seu trabalho, de repente o teu chefe diz, Chefe, amigo, você não quer trabalhar na assessoria jurídica? Tem uma vaga lá de assistente administrativo e de agente. E lá você vai trabalhar com os advogados, com o processo. Eu quero. Imagina que você gosta muito. Aí você vai ficar muito mais motivado, porque você vai trabalhar com o que você gosta. Na verdade, aí, não é pelo salário, não é pelo horário. Às vezes vai até trabalhar mais. Mas você gosta. É o trabalho em si que motiva. Então, esses exemplos aqui, você tem que praticamente memorizar. Quais são os fatores motivacionais? Os fatores intrínsecos. O trabalho em si, a realização pessoal, crescimento, reconhecimento, responsabilidade. Vamos ver como isso já caiu em prova. Como isso já caiu em prova. A motivação humana está entre os fatores internos e externos e que influenciam no comportamento. Este é explicado pelo ciclo motivacional que se completa com a satisfação, frustração ou compensação das necessidades humanas. Muitas vezes, esses textos não servem para nada na questão. Só para te perder tempo. Aí, ele fala, no método de Heisberg, há fatores motivacionais e fatores higiênicos. Os motivacionais, pessoal, são os intrínsecos. Já os higiênicos são os extrínsecos. Tá bom? Aí, ele diz assim, assinale a alternativa baixa que contém o fator motivacional. Então, ele quer um que motiva. Ele quer um fator que é intrínseco. Relações interpessoais, supervisão, colegas e subordinados. Políticas administrativas e empresariais. Condições físicas, salário e vida pessoal. O trabalho em si. Responsabilidade, progresso e crescimento. Claro que você já sabe que o que motiva o comportamento é o trabalho em si. Responsabilidade, progresso, crescimento. Não é isso? Então, temos aqui a nossa letra D. Mais uma vez, mostrando aqui pra você, no final da nossa macete, não deixa de adquirir esse curso online que eu estou aqui, que faz parte, tá? É um curso só com dicas e exercícios inéditos meu, tá? Macetes, imbatíveis e exercícios apenas 30 reais. Temos também a nossa mega revisão de véspera para agente administrativo ou para operador de processos de água e esgoto. Lojadoconcuseiro.com.br, tá pessoal? Obrigado mais uma vez. Fique com Deus e até o próximo macete. Valeu! Fique com Deus e até a próxima.